Quais são as iniciativas do Banco Central em relação a blockchain? Bom, primeiramente nós já fizemos o que a gente chama sistema alternativo de transferência de reservas, que ele é uma contingência para o sistema STR. Nós também estamos estudando soluções de No-Your-Customer, ou identidade única, tanto para cidadão como no âmbito do cliente de sistema financeiro nacional. E também estamos estudando iniciativas de moeda eletrônica emitida por Banco Central. São provas de conceito, é tudo uma questão de prospectar a tecnologia, não tem nenhum produto definitivo em produção, mas são iniciativas de inovação que o Banco Central está fazendo, de estudos vislumbrando uma melhor eficiência do sistema financeiro. E o que levou o Bacen a estudar o blockchain? O que vocês veem de viabilidade de negócio? É muito interessante que as pessoas tentam usar o blockchain para soluções, modelos de negócio atual. O Banco Central está olhando na frente. A gente identifica melhorias de eficiência para o futuro, onde dentro desse cenário de novos modelos de negócio, o Banco Central enxerga que o DLT pode ser uma tecnologia de viabilizar melhorias de eficiência, melhorias de eficiência para o sistema financeiro nacional. Aqui no SEAB, durante a palestra de vocês, vocês explicaram o projeto SALT. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho, um pouco dos detalhes desse projeto, quais são os objetivos, o que foi feito e quais foram as dificuldades. Eu entendi bastante da parte do sigilo dos saldos, que no blockchain isso pode ser uma questão um pouco mais complexa a ser trabalhada. Sim. O cidadão comum, quando faz uma transferência de um banco para outro da sua conta, não enxerga que por trás tem um conjunto de sistemas, principalmente o sistema de pagamentos brasileiro, chamado SPB. Ele é hoje um sistema vital, crítico para o sistema financeiro nacional. Então, pensando em resiliência para o sistema financeiro, o Banco Central pensa num cenário de extrema contingência, onde não tenha este sistema, em algum momento, seja por até uma falha de sistema, seja até por uma bomba atômica, que sabe, um ataque, num cenário extremo. Como é que o sistema financeiro trabalharia sem este sistema? Então, a ideia do SALT é eu ter um sistema alternativo específico para este cenário de extrema contingência. É dentro dessa visão de dar maior segurança ao financeiro que o Banco Central pensou o SALT. E quais plataformas vocês avaliaram e quais foram os resultados? Nós avaliamos diversas plataformas, desde o Ethereum, Hyperled, Corum, Corda, Block Apps. E a nossa visão geral é que existem três características que nós não atingimos conjuntamente nas diversas plataformas, que é a questão da resiliência, privacidade e escalabilidade. Ou seja, nós não enxergamos que essas três plataformas, que as plataformas no estado da tecnologia conseguem trabalhar esses três requisitos, que atendam ao sistema financeiro nacional. Olhando daqui para frente, em quanto tempo você acha que o Bacen pode adotar o blockchain para alguma dessas finalidades que você mencionou? E teria já alguma plataforma em vista? Não, assim, primeiramente nós não temos nenhuma plataforma em vista. Nós somos agnósticos do ponto de vista da tecnologia. Mas o que acontece é o seguinte, não dá para se prever um tempo exato, porque antes de tudo passa-se a pensar por novos modelos de governança e novos modelos de negócio. Então, a tecnologia em si tem o seu ritmo, mas os negócios, o modelo de governança tem o seu. Então, quando esses dois se encontrarem mais à frente, que na verdade não há como dizer exatamente se vai ser daqui dois, três, cinco, quantos anos, aí a gente acredita sim que nós teremos as primeiras soluções efetivas em ambiente de produção em larga escala funcionando usando tecnologia da LT. Mas, independentemente do tempo que isso possa levar, qual a sua opinião sobre a adoção do blockchain? Quer dizer, é algo que veio para ficar? Isso vai ser vital e vai ser amplamente adotado no sistema financeiro? Eu acho que, assim, existe um momento, claro, atual que existe o que chama... Está no topo do hype. O que eu quero dizer é isso. Existem muitas expectativas sobre o DLT, do que vai ser o futuro da transformação. Na minha visão particular, nem todas elas vão se tornar realidade. Mas, sim, algumas dessas soluções vão se tornar realidade no futuro e vão, sim, possibilitar novos modelos de negócios mais para frente.